A apresentação na Assembleia Legislativa do Relatório de Gestão Institucional do Ministério Público do Estado é anual. O documento disponibiliza aos cidadãos todos os dados relativos à atuação da instituição no ano anterior. Entre os números apresentados pelo Procurador-Geral de Justiça, Sandro José Neis, estão, por exemplo, o total de processos cíveis e criminais que passaram em 2016 pelas promotorias de justiça. São mais de 1 milhão e 220 mil. Na área de direitos humanos, o Procurador destacou o programa SC Acessível, que tem como objetivo garantir a livre circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e a luta pela transparência na fila do SUS. O Ministério Público acompanhou na Assembleia Legislativa a tramitação do projeto já convertido em lei que determina a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde. Outro ponto destacado pelo Procurador foi a atuação na área do consumidor, através do programa Alimento Sem Risco, que monitora resíduos de agrotóxicos em alimentos vegetais in natura, o que, de acordo com o relatório, resultou em uma queda de 34 para 18% no número de alimentos fora da conformidade. Outro destaque foi a reavaliação de 200 portais de transparência de órgãos da administração pública. De acordo com o Procurador, o programa contribuiu para que 20 municípios catarinenses obtivessem as melhores avaliações no ranking de transparência da Controladoria Geral da União. O relatório também inclui o programa de saúde fiscal dos municípios, que incentiva o combate aos crimes contra a ordem tributária. 94% dos municípios do Estado já aderiram ao programa. E por este trabalho, a instituição foi premiada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Mas o Procurador Sandro Ness fez questão de enfatizar a ação de combate à corrupção no Estado. Ele destacou que o Ministério Público mantém um grupo especial anticorrupção e um laboratório de tecnologia no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. O valor total desviado e de operações suspeitas analisado superou 300 milhões de reais. De acordo com o Procurador, este deve continuar sendo o foco principal do Ministério Público de Santa Catarina nos próximos dois anos. Nós continuaremos como estratégia de atuação o combate rigoroso à corrupção. Avançamos nos dois últimos anos de forma muito significativa. Temos hoje um laboratório contra a lavagem de dinheiro que é revolucionário em termos de investigação no Ministério Público. Crescemos enormemente no número de ações oferecidas perante o Judiciário buscando a responsabilização de agentes ímprobos.